Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, basta pra cá, Zuluzão vs. Salvador! Que ótimo! O que for é o ritmo de errar, o que for é o ritmo de errar, o que for é o ritmo de errar? Que ótimo! Quem de vocês acompanhava o ritmo de 2019? Levanta a mão! Vocês sabem que isso aqui é o clássico, vocês sabem! Depois de 3 pouquinho anos! Muitos pagariam pra ver essa batalha aqui de perto, então eu quero máxima vibe, papo rédeo, todo mundo! Todo mundo! Não é pra ficar cansado! Pode ser uma dúvida! Esse aqui é o pai do Jubis, quando eu levantar ganha vibe! O que você falou? Fala aí, fala aí! O bagulho é grande aí, bro! Ô Mike, eu fiquei sabendo que quando o Nufra se colocar o pitch, ninguém vai brigar com o pé no chão, né? É sério, quem? Vamos pular! Eu fiquei sabendo! Eu vou dar aqui pra quem aí! Vai do fone, vai do fone! Vai do fone, 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 vai E aí, dois, três, dois, três, dois. Sinceramente, eu acabo com a sua vida, toda vez é essa história repetida. Vou te falar, tá ligado, mano? Rimo na batida, independente da fantasia sendo estirida. Aí, sinceramente, você trocou pra rima comigo, pra parecer que era ofensivo ou que é bandido. Sinceramente, tá ligado, mas você tá fudido. O teu pifar isso é salário, hoje tá falindo E só pega a tua visão, eu não se esqueço Quem paga de bandido e mete o louco na internet, postei E faz toda batida que não é verdadeira Não é soldado, então não pula na trincheira Você pode vir comigo, porque eu tô nesse beat Agora, como eu vou aqui, não tá o repeat Só pra você entender que eu já cheguei sem limite Olha a coroa, salvador, é o fungo do Otoros League Tá ligado pra te dar de ser um caro Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho Pra mim você é um comentarista só nos comentários Só nos comentários, e também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa que não gosta de otário Xingam o seu trabalho, mas você é vacilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar onde que tá a contradição Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? O que você quer falar do seu trabalho Só que é diferente ser sofrado de otário Até porque você tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho ainda tá querendo sua vida Lógico que é diferente, porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo, você fala pra caralho Hoje eu sou meio de puta, vou acelerar Mas uma vez que você na frente foi piada Legal demais, é isso mesmo, meu mano Os que me invejam hoje em dia, não vê o trabalho mudando É bom morar num prédio, e eu que paguei Legal a sua história, mas eu também conquistei O que é a tYes? O que? A câmera aqui, ó Sempre que você tá ligado Primeiro áudio na cara, acerto Barulho para cima e o Salvador Barulho para cima e o Zuluzão Salvador Zuluzão E você em Salvador, 1 a 0, isso é massa Abaixa o que o ataque é ele, por favor, nessa porra Nada tá perdido, família, nada tá perdido, sério Nada tá perdido O Zulusão, o Zulusão, o Zulusão O Zulusão, porra É o que? É o que? Vai, o Zulusão Vamos, Zulusão, caralho, baixa a cabeça pra esse maluco, não Vamos, porra E aí, Zulusão, vai baixa a cabeça pra esse maluco O Zulusão, que é a nossa O Zulusão, o Zulusão, o Zulusão, o Zulusão O Zulusão, 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 o Zulus Um, do cavalo que o gosto tem Mas eu parto fazer um, aquilo que eles não tem Sabe por que que eu faço a minha rima Sempre o meu rima ou além Eu parto falado o que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Com viver e fazer o rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Sem a vontade do beat, você sabe Hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou coveiro, mas pra você eu sou Porque eu trouxe o salvo arte Vou te falar que você é um otário Tá ligado? Luta que eu mostro Que você é um salatrário Disse de falar do trampo dos outros É só você se fudeu Só que todo mundo aqui acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele Você tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela jantou na sua cara Viva! 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 Viva que não viveu no amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam. Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa. Hein, cê tá ligado, cê já perdeu, você trompou com o seu carraco. Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco. Não vai fazer, cê não vai fazer. Porque minha carne é diferente, ela tem o que eu sei ver. Até porque cê sabe que uma agulha é diferente. Cê vai falar mesmo de abraço? Corrindo essa porra aqui na frente. Corrindo essa porra! Corrindo essa porra! Corrindo essa porra! Corrindo essa porra! O rei do abraço, o rei do abraço de bosta! Esse é pior do que justo, abraço e facada na cota! Cê tá ligado? Cê se fudeu! Manda por cê, cê já perdeu! Hoje o Tudorzão na Bíblia morreu! Vem pra mim! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Terceiro! O quê? Terceiro! Aí ó, vai ser meio fraco. Cê acha? Tipo, vai... Aí, família, ou se estende o bagulho certo, ou ela vai fazer a votação? Ó, ó! Terceiro! Votação, vem relaxar. Capô, 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 capô. Quem quiser terceiro, tem que andar por si, certo? Barulho para cima a gente, o Luzão! Barulho para cima a gente, o Calvador! É isso, é isso. Estalvador, próxima fase. Família, seu meu salvador. Fala, Zulman. Fala, Zulman. Toda vez assim também lá fora. Mas é isso, rapaziada. Acredite nos seus sonhos. Muita coisa está acontecendo. E marcha na marcha. E sendo o TNB de novo, graças a Deus. Amor, volta pra mim, caralho. Aaaaaaah. TNB de novo, TNB de novo, TNB de novo, volta pro TNB de novo, volta pro TNB de novo.